Fala galera, aqui é o Moço Mike com o Peck e mais um vídeo Fala galera, aqui é o Faleu Peck e dessa vez a gente vai jogar um jogo chamado Bladesk Sei lá, e moço como funciona o jogo? Você tá num circo e a gente meio que tem que atirar facas, ó O primeiro objetivo é a gente ter que assustar esse cara aqui sem matar ele, mas só que não é fácil Rapaz, então Tony, você vai ter que tacar faca nesse cara aí? Esse cara não é, meio que parece que você... Eita, você arranquei o braço dele, eu devia assustar ele Eu não posso meio que matar ele, ó Joguei aqui, meu Deus Joguei na perna Nossa, moço, esse cara meio que tá semelhante ao que você ali, hein O nariz tá falando, né? É, agora tem que acertar onde que dói, moço Onde que é a parte que mais dói no homem? Um saco Um saco, né? Ai caraca, errei, hein Nossa, quando você que... Ai caraca Não acertei no saco Boa Nossa, e dói, hein? Quebrou, ó, ganhei um amor, ó As pessoas de... Meu Deus, vou ter que tirar assim Mas qual que é o vídeo do jogo? Você ensina a gente pra tacar a faca nesse cara? Sim, filho, agora tem o tempo, ó Mas tem que matar o cara antes que o tempo acabe Matei, eu matei? Ah, mas que eu acho que mata... Aqui acabei assim, ó Agora tem que furar os balões, moço Tem meio que fazer Ah, é legal, e vai correndo com o tempo Sim, filho, é, caraca Ai, você põe uma balão assim, mano Ó, última faca Nossa Nossa, filho, o cara é bom, hein? Agora, meu Deus Esse cara é vida, hein? Olha, o meu Deus Esse cara, ele meio que passou uns objetivos aqui meio que pornográficos Né? Boa, enfim Não precisa de arma A gente tem que tirar os braços, irmãos, na faca, ó Nossa, quase, hein? Na risca da faca, hein? Nossa, na risca do braço, hein? Boa Tirou um bração Oh, meu Deus Olha a movimentação do cara ali, ó Bem na bunda do cara, não, né? Do pack, né? Eu chamo esse cara de pack, né? Oh, na pack, não Na pack, não Nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Meu, aí o cara tá dançando agora, hein? Tem que matar ele, hein? Pera, eu tenho que errar, na verdade, né? Tem que errar, ó Uia Que ganha acaba esse aqui? No! Caraca Erra a faca Oh, você está sacando a serra a faca, hein? Você ganhou a morte Ahn... O que diz que não te mata Vai apenas dizer Que seu túmulo Estar escrito Hum, isso foi braçoso Não faz sentido isso Enfim, vamos lá Agora tem que ser rápido, pack Tem que ser rápido Ok, gotta go fast Mais rápido Nossa, mentira Caraca, o... Caraca, o... Nossa, pack Que você bugou ali Eita Bem-vindo ao espaço O que aconteceu agora? Nossa, que da hora Nossa, que da hora Isso aí mesmo Agora é um disco voador Pô, galera O jogo, ele, tipo Ele é a mesma coisa Mas ele vai mudando É tipo... Os objetivos, né? É tipo soccer physics Só que... Em vez de mudar... Em vez de se for um futebol É um cara que se joga faca E meu Deus, se a gente... Não é, não é nenhuma comparação boa, né? Enfim... Mas você matou o cara, né, irmão? Você arrancou a cabeça Não, meu objetivo não é matar ele, não, né? Sou burro, então eu tento matar ele, hein? Eu acho que meu objetivo é matar ele, irmão Vamos lá de novo Mas tem que ajustar ele aqui sem matar, vamos lá E como é que o zero... Os mesmos objetivos Seguem na mesma corda, hein? Eu acho que é meio que ele é a Thor, hein? Ah... Eu jogo uma banana Eu jogo uma banana na cara dele Eu jogo uma banana na cara dele Eu aberto a banana, hein? Eu vou, hein? Você saiu o ponto pra cima, hein? Olha, like a coin Que nem uma moeda Nossa Agora fica rodando, hein? Olha, a chapa aí Já pega aqui, ó Mano, você não pode atacar a quantidade de costas, não? Matei Ah, porra, será? Eu jogo essa quantidade de costas, hein? Acho que não, hein? Não, meio que nem um ponto, hein? Devia ter matado ele, não Vamos lá de novo O cara é bobo, hein? Não pede pra matar E ele tenta matar o braço Não, agora que eu não preciso de braço Agora tem que cortar o braço dele Não, mas isso é óbvio, né? Mas é que tá no... GG, galera GG Ó, galera Deixou até a luva dele Ó, ó a luva dele Bançando, faz um joinha Joguei ele no ponto ali, ó Joguei ele no ponto ali, ó GG, né, galera? Vamos outro aqui Tik Tok O que seria Tik Tok, galera? Não, pergódia Ele vai apontando assim Nossa Eu errei Prende Ó, você não pode matar, Mike, lembra? Ó Ó, boa Ó Nossa Ele mata E a carta da vida, ó Você é o chefe, o alfa O que? Você é um Power Rangers Não sei Essas cartas não vai dar sentido, hein? Vou ter que falar o balão de novo, vamos lá Vamos lá O jogo é bem simplesinho, mas ele é divertido, né? É divertido, filho Esse cara parece ser bem ex-fecto Então é pra negar, hein? Não, galera Não parece nem um pouco Até a orelha é bem tortinha, assim Nossa, essa churiquinha que nem eu adoro Ah, galera É bem... Escolha um lugar pra acertar, aí Peraí Nossa Na bala da agulha Oh, sou muito bom, hein? Ó, do lado da cabeça, ó Nossa Fé 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 ter estourado aquela aí Não sei por que não estourou, hein? Né? Tem que cortar a cabezinha fora, galera Como é que tá com a mania de acertar? Ah, tem que acertar a bolinha ali A colorida Eu sou burro, hein? Você é? Acho que sim Você acertou em uma... Apagou a luz? Apagou, eita Banana no grudo, hein? Mais três facas, galera Três bolinhas Aprende, ó Nossa Apagou a luz Nossa, é o braço Uma faca Faltou uma, hein, galera Vamos de novo Faltou uma, mas foi boa, hein? Acho que você foi melhor nessa do que eu Você vai de novo, você tá maluco? Última vez Só pra isso eu faço melhor, ó Tem que assustar sem matar, galera Não matei, não Espada flamejante aqui 181 pontos Acho que eu tenho... Se eu cortar ele, eu ganho mais pontos Vamos tentar Vai Isso é estranho Ó, eu posso ver Porque o destino eu não consegui A quinta ciclo assim vai estar Nossa Nossa Aprende, ó Ó, galera Matei ele, matei ele Ó, isso aqui é muito difícil, hein? Ah, isso aqui foi difícil, hein? Ter assim que é banana nele, hein? Droga O cara tinha que acertar Ele falou aprende E soltou o negócio Pelo amor de Deus Ó, aqui tem que acertar Hit only this one Acerte apenas a vez Acertei, ó Viu? Ó, de novo? Ah, tem um balão ali Eu não vi o balão, hein? Nossa Arrisca na faca, hein, velho Geralmente, hein? Será que vocês O Mike não tá prestando atenção, hein? Ô, Mike Amém Fih, aprende, ó Eu posso ver Desculpa, vamos ver Eu vou aprender de novo Onde você quer que eu acertei ele? Ali, ó Não, você não dá pra se acertar Ainda bem Você não pode acertar O saco ali, ó Não Nossa Você viu que você fez um monte de ponta? Eu vi, hein? Então, viu? Você não pode matar o bicho Olha, bateu ele bem no braço Não sei se matou não, hein? Eu acho que matou não Eu sou o baco não mata não, filho Vamos aqui Leva uma facada O baco também Ó, sem ar Não preciso de braço Isso aqui eu tenho que cortar, né No caso É, você tem que cortar isso aí Ó A banana não corta, né, galera Você tem que expondo a banana Que ganhou muitos pontos Quase 20 mil pontos Boa Você tá indo bem nessa, hein Você tá indo melhor, hein? Agora o espaço Eu vou tentar ganhar dessa vez Vamos lá Lembra que você tem que acertar as bolinhas, hein, galera Pra apagar Nossa Por que você ficou falando, ó Só porque você acertou lá? Moço, olha lá da cabeça dele Você me rodea a faca Batando a cabeça dele, não? Do ladinho Agora que eu vi, você me perdoa Por ter Respondido esse Ó, 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 ó Nossa O peixe malino Que da... Peraí, tem que acertar agora Do outro lado Pô, que da hora, hein Que que é isso? Pareceu um... Que que é isso? Peraí que tem que acertar ele Tem que acertar ele, Peraí Tem um peixe? Fui Ah, galera Será que a gente tem que matar as peixes? Eu quero matar as peixes Eu quero matar as peixes Eu vou... Galera Eu vou voltar lá na parte do espaço Pra matar aquele peixe Voltamos aqui, galera Vamos ter que acertar de novo Essa parte Que é meio possível Caramba Ó, Mike Ó, Mike Vai lá Eu confio em você, hein Tem que ser quase um perfeito, hein Ah, já Eu acho que já é Aqui já é Ah, caraca Duas facas Nossa, Mike Você tem duas facas Ah, galera É muito difícil Uma última faca Vamos só pra ver o peixe, galera Vamos só ver o peixe Ah, não É muito difícil Oh, não Oh, eu quero matar o peixe Quero matar o peixe Galera, voltamos Eu faço espaço Eu não posso errar uma bolinha dessa Mentira Mentira Chegou a bugar ali Vai Mamma mia Ah, não Que braço Me atrapalhou ali Ah, não Mike Acho que nunca mais Oh, galera Me perdoa Fui cagada Ah, não dá mais não Ah, não Ah, não dá mais não Ah, não dá mais não Ah, não dá mais não Galera, acho que eu não consegui Chegar mais não, hein Oh, faltou Faltou uma, hein Que você me perdoou Foi um artefato Eu não consegui lá Olha aqui, velho O cara fez um milhão Quatrocentos e oitenta e seis Mil pontos Quinta Oh, o que que é isso, hein Não sei nem contar isso Eu acho que é um milhão É um milhão Olha aqui, galera Olha o Mike aqui Olha o Mike aqui Daí em cesto aqui, ó Ah, esse não é o Mike não Esse é meu Cô de nome Mas é isso, galera